Você é a pessoa número 185 da lista para ser atendida. Você é a pessoa número 53 da lista para ser atendida. Você é a próxima pessoa a ser atendida. Horário de verão! Hoje tem horário de verão Itaipava. Não é só uma hora a mais no relógio. São 24 horas de desconto para você aproveitar. Toda quinta-feira você compra um pack de Itaipava e o segundo sai com 30% de desconto. Acesse o site e procure os pontos de venda cadastrados mais próximos para curtir o verão com uma Itaipava gelada. Beba com moderação. E aí, você aí? Não pula esse vídeo não, que eu tenho uma novidade para contar. Quem? Eu? Eu? UOL? Eu? Sabe a moderninha do UOL, né? A maquininha de cartão que não tem aluguel e não para de se modernizar. Agora ela tem uma novidade. O cartão UOL você recebe aqui e usa aqui. E nem precisa de conta bancária. E não esqueça, com apenas 4 meses de aluguel dessa daqui, você compra a moderninha e se livra do aluguel. Essa já sua moderninha com cartão UOL grátis. Não existe remédio melhor. Moderninha. A maquininha sem aluguel e agora com cartão UOL grátis. Cara, você tá com uma caspa nervosa, hein? Você tem que usar aquele shampoo, como é que chama mesmo o nome? É... Hapshups. Você tá de brinquedo com o time, cara? Você é um muito bom caspamento. Você sabe o número um shampoo contra o casco no mundo? Olha aqui. Coração e costura. Repita comigo. Coração e costura. Coração e costura. Coração e costura. Capitação. Que? Coração e costura. Coração e costura. Remove 100% of the caspa. And that take your hair. You put the shampoo in the mix. From the front. From the behind. Under the caspa. Don't die in your shoulder. Please look to me, not your own head. Ah, please. Head and shoulder. Head and shoulder. Head and shoulder. Head and shoulder. Finish the coceres in the head. But, peraí, eu não preciso. Ha! You are a caricace. You don't have caspa. Head and shoulders. Head and shoulder. And a P.I.G. Project in the Gumb. Understand? E aí, Cafu? Vai você ou vou eu? Deixa que eu vou, vai. Vai nada. Tá todo tímido aí. Que isso? Eu tímido? Deixa que eu vou, pô. Beleza. Vai lá, vai. Pinduca. Opa. Me dá seu autógrafo, por favor, cara. Claro, querido. Claro. Você é o cara. O maior campeonato de pelada do mundo tem os maiores craques de pelada do mundo. Peladão Brahma 2014. Como todo grande campeonato de futebol, tem o patrocínio da Brahma. Como é que é teu nome mesmo? Ronaldo. Um abraço pro Ronaldo aí. Valeu, Azmundo. É isso. Transcrição e Legendas Pedro Negri Hoje tem horário de verão Itaipava Não é só uma hora a mais no relógio São 24 horas de desconto pra você aproveitar Toda quinta-feira você compra um pack de Itaipava E o segundo sai com 30% de desconto Acesse o site e procure os pontos de venda cadastrados mais próximos Pra curtir o verão com uma Itaipava gelada Beba com moderação José Silvério, uma das rozes mais potentes do rádio brasileiro Tchau, amor, já tá na hora Hoje o jogo é duro Deixa eu ir Táxi, táxi Boa tarde O senhor pode me levar ao estado, por favor? E aí, gente, tudo bem? Vamos arrebentar hoje, hein? Silvério Oi Aqui é a escalação de hoje Legal, obrigado, tá? Vamos conferir aqui pra ver o que que dá E aí, gente, tudo pronto? O que é isso, velho? Então tá bom, vamos em frente Alô Ouvintes do Brasil E começa mais uma transmissão de futebol Oferecimento Bastilha Fique Patrocinadora oficial da voz do torcedor brasileiro Bateu É gol E que carraço Gol Ouvintes do Brasil Do Brasil